Depois de dois irmãos se desentenderem, a discussão foi parar na delegacia. O fato aconteceu por volta das 14 horas de ontem, momento em que a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim das Paineiras para atender a ocorrência de briga entre irmãos. No local, em contato com os envolvidos, estes relataram que ambos moram em casas diferentes, porém no mesmo quintal. E no momento devido a uma manutenção, está usando um banheiro coletivo, sendo que a mulher de 34 anos colocou umas placas impedindo o acesso ao banheiro. Momento em que seu irmão, em visível estado de embriaguez, ao perceber a barreira, derrubou quando iniciou ali uma discussão evoluindo para as agressões físicas. Ambos os irmãos apresentavam ferimentos referentes às agressões. Diante da situação, ambos foram conduzidos até a delegacia para as providências cabíveis.